O rompimento de uma barragem, como a de Mariana e Brumadinho, embora possa ser prevenido por um sistema responsável de monitoramento, pega a sociedade de surpresa quando acontece, matando centenas de pessoas e varrendo do mapa tudo por onde passa, veloz, a onda de lama. O mesmo não é verdade para o fogo na Amazônia e, mais recentemente, para o óleo no Nordeste. Essas são tragédias que, antes de virarem desastres imensos, deram pistas muito mais fáceis de serem percebidas, com um foco de incêndio aqui, outro ali, ou a chegada progressiva das manchas de óleo a uma, dez, cem, até as mais de duzentos e cinquenta praias já atingidas, em quase cem municípios de todos os estados do Nordeste. Mesmo assim, a minha sensação é que ficamos paralisados, estupefatos, vendo o problema se avolumar por dias, semanas, antes de perceber o que estava diante de nós. E é sobre essa demora que eu, Mariana Pezzo, falo nessa edição de Mídia e Ciência. A demora das medidas governamentais e as já corriqueiras atrapalhadas e declarações estapafúrdias têm sido bastante comentadas e, inclusive, por isso, não são o foco dessa coluna. Mas a mídia, na minha impressão, também demorou para reagir. As primeiras manchas chegaram na costa no dia 30 de agosto e uma pesquisa rápida me mostra que as notícias só começaram a ganhar volume cerca de vinte dias depois. Além disso, só agora, passados dois meses, a cobertura da imprensa começa a construir um quadro mais articulado. Para além de informações fragmentadas e, muitas vezes, confusas sobre novas praias atingidas, barris de petróleo encontrados por aí, esforços desesperados dos habitantes locais e acusações, mais ou menos fundamentadas, sobre a origem de tanto óleo. Talvez da mesma forma que nós íamos vendo novas imagens de pessoas, animais, objetos, cobertos de preto surgirem dia a dia nas redes sociais, os profissionais da imprensa também tenham ficado atordoados com o tamanho da tragédia que ia se anunciando e, por isso, com dificuldade ou resistência para ligar os pontos. Além disso, essa resposta atrasada pode ser, em grande medida, consequência da falta de transparência do próprio governo na divulgação das informações, como acusam vários especialistas e também relatórios do Ibama que foram divulgados pelo Globo nesta quarta-feira. A vulnerabilidade da imprensa diante desse silêncio oficial evidencia uma característica que frequentemente é atribuída à mídia brasileira em diferentes análises, que é a dependência excessiva de fontes oficiais, o chamado jornalismo de fonte. Yara Schäfer-Novelli, professora sênior no Instituto de Oceanografia da USP, que é considerada uma das maiores especialistas do país em impactos por óleo, destacou um outro campo em que houve lentidão, na participação de cientistas no debate público. Falando na demora da reação governamental e esclarecendo que existe um conjunto de políticas, de documentos baseados em conhecimento científico que deviam ter orientado a ação, mas foram ignorados por mais de um mês, ela afirmou. Estamos passando para os brasileiros que ouvem essas notícias há mais de um mês que a gente paga aos pesquisadores que não sabem dizer nada. Essa voz tardou, mas chegou. Nos últimos dias, quase todas as notícias têm trazido os especialistas que falam de todo esse conhecimento que estava disponível, mas não foi utilizado, contribuem com estudos, análises e reflexões sobre prováveis origens do petróleo derramado que continuam sendo um mistério, alertam para os riscos envolvidos no contato direto com óleos sem a devida proteção, fazem previsões sobre o que acontecerá para que seja possível inclusive se preparar, evidenciam impactos duradouros do desastre sobre fauna, flora, a saúde humana, economia, dentre outras dimensões e vão propondo medidas já consolidadas e também buscando novas soluções para problemas emergentes, como, por exemplo, a destinação das toneladas de óleo recolhido nas praias. Falam assim do passado, do conhecimento que poderia ter diminuído o impacto do desastre, mas não foi acionado. Falam do presente, do que fazer, o que evitar, e de impactos muito mais profundos que as camadas pegajosas pretas que saltam aos nossos olhos. Mas é preciso que esses cientistas falem cada vez mais também no futuro e que a mídia dê visibilidade a essa fala. Sobre os problemas, sem dúvida, já que uma nova mancha de 200 km² acaba de ser identificada em alto mar e o óleo se aproxima cada vez mais do Santuário de Abrolhos. Mas também é preciso que falem sobre esperança, sobre o que fazer para que situações como essa não voltem a ocorrer. e eu não falo somente do derramamento de óleo. Boas leituras e até a semana que vem. e até a semana que vem.